Ai que medo, ó, ai que medo Atenção pra essa imagem Olha lá Ai que massa Eles estavam imaginando quando filmavam que era uma manobra Olha lá, será? Olha lá, caiu Só que caiu gente Ai que medo, ó, ai que medo O Ultraleve caiu em Anapongas deste domingo E um homem morreu O Rovanildo Costa de 41 anos Perdão gente Está grave, gravíssimo Luta pela vida no hospital evangélico Aqui de Londrina Desde o início da noite de ontem Quando ele foi socorrido depois desse acidente Ele caiu com o Ultraleve Ali pertinho da estrada do Orly Do ladinho ali do aeroporto de Anapongas Uma história terrível O homem é apaixonado pela adrenalina Que o Ultraleve trazia Tinha experiência Já tinha feito Dezenas de saltos E ontem, põe de novo aquela imagem por favor No momento que as pessoas assistiam E estranharam, né? Porque ele estava muito baixo E quando o vento batia e esse Ultraleve girava Todo mundo imaginou que ele estivesse fazendo Uma manobra um pouco mais radical Mas não Olha lá, será? Olha lá, caiu Era o momento em que ele perdia o controle Do Ultraleve E caía com tudo contra o chão Lamartine Cortes tem as informações E traz os detalhes pra gente Lamartine, o que é que você sabe dessa história? A gente está aqui lamentando Esse acidente terrível E a informação que a gente teve Do hospital evangélico É que o estado de saúde do Rovanildo Costa É muito grave O que é que você tem de informações desse caso? Boa tarde Boa tarde, Juliano Boa tarde a todos que estão nos acompanhando A gente acabou de chegar Ali da área onde tudo aconteceu Nós fomos à zona rural Do município de Arapongas Próximo ali do aeroporto da cidade Pra tentar entender Tentar ouvir pessoas que eventualmente viram Ou ouviram a passagem Desse Ultraleve Aí com o Rovanildo O fato é que a gente inclusive conversou Com um agricultor que mora ali na região Ele disse que ouviu o barulho da queda Porque ele mora próximo ali A propriedade onde o Ultraleve acabou caindo É um lugar bastante isolado Com várias propriedades rurais Que ficam ali atrás do aeroporto Mais ou menos uns 50 minutos de viagem Daqui de Londrina Onde nós estamos na zona sul da cidade O fato é que isso aconteceu no fim da tarde de domingo A gente teve esse flagrante impressionante Feito aí por esta mulher que estava com o celular Ela que certamente ficou de olho ali Nas manobras do Ultraleve E resolveu gravar Achou que alguma coisa diferente estava acontecendo Apontou o celular e começou a fazer esse flagrante Eis que no meio desse flagrante Eles perceberam ali algumas manobras diferentes É claro, ninguém entende aqui De manobras, de Ultraleve Mas chama atenção Quando alguma coisa é muito brusca, né Juliano? E aí, neste caso aí A mulher acabou vendo Essas manobras diferentes Ficou de ponta cabeça Voltou ao normal Não se sabe se ventava muito nesse ponto aí Em que ele estava utilizando o equipamento O fato é que em poucos segundos Poucos segundos depois que ela começou a gravar O equipamento veio abaixo Ela flagrou a queda desse homem De 41 anos que estava nesse Ultraleve Portanto, segundo o Hospital Evangélico Ele está na UTI Teve fraturas em várias partes do corpo Fraturas internas, em órgãos E corre sim, infelizmente O risco de perder a vida Portanto, a gente foi no local Tentamos entender como tudo aconteceu Um local descampado Estava tudo muito escuro quando aconteceu Na verdade, o dia já escurecendo 6 horas, 7 horas da noite de domingo E aí, este acidente grave Então, na zona rural do município de Araponga, Juliano Então, na zona rural do município de Araponga, Juliano E aí, este acidente grave